Deixa eu até contar uma anedota aqui, né? Na verdade, foi uma explicação que eu vi um profissional tentando dar, né? Mas é anedótico, né? Eles querendo explicar como é que tinha surgido a acupuntura, né? E aí eles disseram assim, não, os antigos foram fazendo por tentativa e erro o mapeamento da pele, por isso que eles, com a agulha, né? E aí eles foram descobrindo os pontos de acupuntura, né? E pra que servia cada ponto, né? Aí você mede a cabeça de uma agulha, né? E aí você vê o tamanho da pele que você tem. Imagina cada ponto você fosse apertando uma vez, né? Enfiando a agulha uma vez, né? Pra saber se cura uma condição. Então eu estou com uma dor de cabeça, aí furei uma vez. Aí eu tenho que esperar quanto tempo pra saber se foi aquele ponto que funcionou? Porque se em 30 segundos eu furo outro ponto, eu não vou saber se foi o ponto A ou se foi o ponto B. Simplesmente pela dimensão da pele, a quantidade de pontos que eu posso enfiar uma agulha é tão grande, tão grande, que é impossível eu mapear isso por tentativa e erro pra cada condição de saúde, né? Então, assim, é realmente quem tenta fazer uma explicação matemática, lógica, né? De uma ciência, de uma cultura, que não entende nada de como é que aquela cultura funciona, né? Então, assim, é impossível você mapear por tentativa e erro enfiando a agulha pra cada condição de saúde, né? A gente estaria, né, a sociedade humana com milhares e milhares de anos e a gente não teria terminado de mapear nesse método, né? Então, eu concordo com você, né, quando você diz que essa tentativa, né, de tradução do conhecimento, ela é muito leviana, né? Eu acho que, até como você falou, fazer algumas analogias, tentar encontrar algumas pontes, né, algumas conexões entre esses conhecimentos, tudo isso é válido, né? Mas você tentar jogar fora aquele conhecimento tradicional e achar que o conhecimento ocidental é tão mais maravilhoso que eu consigo reexplicar aquele fenômeno, né? É uma prepotência um pouco grande, né? Então, assim, não chama de acupuntura. Deixa acupuntura aquilo que é tradicional, chama de outra coisa e vai fazer aí o que você tá achando que é tão maravilhoso, né? Mas não mistura as coisas, né? Eu acho que isso é importante. E, assim, do ponto de vista da pesquisa, né, eu fui, né, em Xangai, um pouquinho antes da pandemia, né, ali em 2020, né, em janeiro de 2020, né, pouco tempo depois teve lockdown, fechou tudo, né? Mas eles estão fazendo muita pesquisa e tentando, né, achar pontos de conexão, né, entre o tradicional, né, e essa linguagem científica moderna, né? Mas muito mais tentando avançar no campo da tradição, né, das explicações, das conexões, né, com uso de ervas, essas coisas, do que subjulgar o conhecimento da medicina chinesa da medicina ocidental, né? Eu acho que tem um movimento bem interessante, né, dessa questão do, do, de um avanço, de tentar avançar no olhar tradicional, né, e fazer pontes, né, mas nesse sentido.